Sabia que existe DNA alienígena em você? Ou em todos nós? E aí, meus amigos? Aqui é Carlos Bispo do canal Plutarco e hoje vamos fazer um teste para ver qual raça alienígena você pode ter sido ou pode ser descendente. Na verdade, vamos falar o seguinte, meus amigos. Claro, pode ser que sim, pode ser que não. Na verdade, muitos acreditam que exista vida fora do nosso planeta Terra, que nós não estamos sozinhos, que não somos os únicos no universo. E falando em DNA, os especialistas só descobriram 5% do nosso DNA. A funcionalidade de 5% do nosso DNA. E os outros 95, meus amigos? Como é que fica? Para que serve? Inclusive, é interessante também saber que 98% do nosso DNA é compartilhado com os macacos. São semelhantes ao dos macacos. Então, também é algo interessante. Mas, infelizmente, os especialistas e cientistas ainda não descobriram realmente a funcionalidade dos outros 95% do nosso DNA. Como também o nosso cérebro. Utilizamos 10, 15% do nosso cérebro. E os outros 85%, 90%. Por que que nós não conseguimos utilizar? Ou o que fazer realmente para utilizar? Bom, meus amigos. Este é o primeiro vídeo da série DNA. E antes de vocês fazerem o teste na continuação do vídeo, eu vou falar brevemente, de forma mais ampla, sobre o DNA cósmico. Que realmente a medicina não vai conseguir explicar atualmente. A questão é o seguinte, irmãos. Nossos corpos físicos são feitos de átomos de carbono, entre outras coisas. Nós possuímos duas fitas, hoje em dia, em nossos corpos. Nem todos nós. O que seria duas fitas? Duas hélices, correto? Só que, em corpos físicos com átomos de carbono, pelo carbono ser denso em dimensões superiores, Nós, com corpos físicos, podemos ter até 12 fitas. E, na verdade, já chegamos a ter 12 fitas na terceira dimensão e nessa dimensão física. Na verdade, tínhamos 12 fitas quando vivíamos entre os povos antigos. Lemurianos, Atlantes, Egípcios, Sumérios, Maias, Incas, entre outros. E, na verdade, desde os dois primeiros povos, nos primeiros povos como Lemurianos, tínhamos 12 fitas. Quando chegamos a ser os Atlantes, ou estar entre os Atlantes, quem participou dessa época, e tem uma alma mais antiga, quem participou dos Atlantes, neste momento, nossas fitas de DNA começaram a diminuir. Porque, antes, nós vivíamos na quinta dimensão, numa dimensão mais sutil. E, nesse momento que a Terra começou a decair até a terceira dimensão, automaticamente, nosso corpo transmutou para diminuir as fitas e, com isso, limitar-nos de muitos poderes que nós podemos ter. Então, meus grandes amigos, esta série de DNA vai falar para vocês, hoje vai ser uma questão de vocês fazerem o seu próprio teste, se vocês têm alguma descendência de um DNA alienígena, né? Então, isso é bem interessante. E por que realmente podemos ter DNA alienígena? Porque, na verdade, nosso corpo, como é feito de átomo de carbono, quando nós nos elevamos em vibração, em frequência, e, por exemplo, chegamos à quinta dimensão, nosso corpo deixa de ser de carbono para se tornar cristalino, certo? Um corpo de luz, vamos dizer assim. Então, ao mesmo tempo, deixamos de ser o átomo de carbono para se tornar um corpo cristalino. E o cristalino pode chegar a ter até 1024 fitas ou hélices. Então, imagine a diferença do que nós somos hoje, bem inferiores para um ser de quinta dimensão, correto? Então, é apenas uma explanação sobre isso. Após a vinheta, meus grandes amigos, vocês vão poder... Vou explicar sobre o teste, depois vocês vão poder fazer o teste também. Peço que vejam o vídeo até o final, correto? Não deixem também de dar o seu like, irmãos. Compartilhar o vídeo depois para apresentar essa série, esse primeiro vídeo da série para mais pessoas, para que as pessoas se entusiasmem também pelo assunto, para pelo menos começar a pesquisar mais sobre assuntos desconhecidos da maioria da humanidade. Perfeito? Não esqueçam do like, compartilhem, cliquem no sininho também para ficar ativos aí as notificações dos próximos vídeos, correto? E, após a vinheta, meus grandes irmãos, vocês vão acompanhar aí e depois vão poder não fazer seu teste, tá bom? Um grande abraço e lembrem-se, podemos ter, sim, DNA de alienígenas? É possível? É sim possível. Porque quando nós evoluímos, estivermos em dimensões superiores, nós também teremos um contato direto com eles e aprenderemos de onde nós viemos, quem nós fomos, que raças já vivemos, certo? Mas lembrem-se que o importante é o amor e a luz para estarmos junto com eles, senão ficaremos rodando entre a terceira e a quarta. Um grande abraço a todos, até daqui a pouco, irmãos. E onde poderemos fazer esse teste para descobrir o seu DNA alienígena? no site Alienígenas do Passado, no site Alienígenas do Passado, da History Channel. Então, ali você vai poder fazer o seu teste, né? Eles vão dar uma pequena explicaçãozinha, que dá possibilidade de nós termos um DNA alienígena, na questão da teoria dos astronautas, e depois você vai jogar este jogo para poder responder as perguntas. Por exemplo, se você pudesse escolher um super poder, qual seria? Qual palavra a seguir define melhor a sua personalidade? Se você pudesse se teletransportar para uma cidade nesse minuto, para qual você iria? Se você entrou num grande shopping center e descobriu que pode levar um produto totalmente de graça, o que seria? O que seria um fim de semana dos sonhos para você? Qual o seu maior medo? Escolha uma personalidade que você admira. Qual desses animais exóticos você adotaria como pet, se pudesse? E aí, meus amigos, vem o resultado. E o meu foi Alfa Centauriano. Evoluído e sedutor, hein? Quem diria? E é o seguinte, daí tem um texto sobre a sua descendência. Você carrega DNA Alfa Centauriano, que é quase uma benção. Seus antepassados são alienígenas associados ao crescimento espiritual e são muito mais evoluídos do que qualquer outra espécie extraterrestre. São muito sensuais e presos. Daí vocês podem ler aí, que eu achei muito bacana o que caiu para mim no resultado do teste. Cada um de vocês vão fazer esse teste. O link está na descrição do vídeo, ok? Então eu peço para vocês compartilharem, passarem adiante, certo? Este vídeo. Curtirem, deixem seu like. E quem também for inscrito, clica no sininho para poder receber os novos vídeos do canal. Um grande abraço, muito amor, muita luz, muitas bênçãos a todos vocês. Harmonia, meus amigos, prosperidade e abundância. Fiquem com o nosso Pai Criador e até a próxima, irmãos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Legenda por Sônia Ruberti